Esperando o pessoal do Paraguai até agora Ninguém liga Micróbio não resolve a situação Ô desespero Vamos gente, dinheiro é tempo Tempo é vida, eu preciso de dinheiro Minha banca não pode cair Ó Boa noite umbre de Deus, o que se passa? Necessito que você mande para mim os números A soma do dinheiro levantado Para que possamos dar seguimento ao trabalho Aqui é a banca do João 14 Pelo amor de Deus, resolve essa situação Senão eu mandarei uns umbres aí Resolver essa situação de uma forma ou de outra Não falam mais nada Aguarda, Doutê Filho de uma égua Não resolve nada Só matando uma desgrama dessa Micróbio, miséria Você vai desligar essa porcaria aí ou não, Micróbio? Resolve essa situação, filho de uma égua Começou a seduzir, malandramente Meteu o pé pra casa Descabando e a brincadeira Você tá pensando que eu tô brincando, rapaz? Vou mandar daqui pra aí, hein? Vai levar, vai levar a zeitonada Seu cachorro Posso sorrir Terminou o número de risco, você corre Fuja daqui Mas talvez você não se encontrou Um dia de bem Hoje, além do avô Música Música Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Não acredito. Não acredito. Fala, criatura. Pegaram, cara. Resolveram. Resolveram a situação. Eu quero nomes. Eu quero nome. E eu quero que vocês dois resolvam. Porque se vocês dois não resolver. Vocês vão ter que pagar pelo pato. Não quero saber. Vocês dêem um pau nos caras. Faz os caras gritar, gente. Eles vão ter que cantar. Eles vão ter que cantar bonitinho de uma forma ou de outra. Agora, se eu for aí resolver essa situação, eu não preciso de vocês. Aí vai ser de pior pra vocês. Eu quero, eu quero as informações necessárias. Desce o cacete com força. Faz esses caras cantar. Não, 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 não. Não quero nem saber. Se tem mamãe, se tem titia, se tem amiga. Pega todo mundo e dá um sapeca. Dois caras fortes que nem vocês. Dois brutamonte. Tá doido, rapaz? Isso não existe, não? Vou deixar na mão de vocês, hein. Se amanhã não trouxer a resposta porque eu tô querendo, eu vou resolver diferente. Aí vai ser eu com vocês dois. Se vira. Rapaz, aqui é a banca do João XIV. A banca do João XIV. Micrótto. Desliga esse inferno, micrótto. Tá dito, tá dito. Boa noite. Toninho, maluco, que paradeira, hein, cara. Já tem dois dias, cara, que não faz nada, cara. Não aparece um carro, nem uma bicicleta pra gente consetar, Toninho. Rapaz, o bicho tá pegando, hein, doido. É bom que a gente descansa, rapaz. Tá doido, rapaz. Se tem que eu souber, tá uma preguiça danada, rapaz. Não pode descansar, não. Descansar com o dinheiro no bolso, Toninho. Você tira férias ou não tira férias ou não? Pobre não tira férias, cara. Rapaz, eu não tiro férias, não. Tira não, doido? Ah, eu sou da malandragem. Ah, é, você é malandro, né? Mas eu o quê? Tô sabendo, Toninho. Tô sabendo. É muito malandro você é, meu. Negócio é prato, é galagosta. Poxa vida. É só curtição, né, Toninho? Tá. Só malandragem, né, Toninho? Tem que viver, rapaz. Tem que viver. Eu não nasci pra isso, cara. Trinta anos de oficina, cara. Eu tô com os dedos cheios de graxa, rapaz. Até no ouvido tem graxa, ai, meu Deus do céu. Até no ouvido tem graxa, doido. Nasci pra isso não, Toninho. Nasci pra brilhar, cara. Pra brilhar? É, claro. Nasci pra brilhar, cara. Brilhar, brilhar, brilhar. Tem olho disso ali, rapaz. Pra que olho disso, Toninho? Pra passar na sua cara pra brilhar. Pra não ser que olho disso. Toninho, não me sacaneia. Não é esse brilhar, não, doido. Rapaz, eu sou Tony Maneiro, profissa. Três concurso ganho em seguida, cara. Eu quero brilhar no show business, cara. Show business. Sabe o que que é isso, Toninho? Show o quê? Toninho, é o show business. Show business. Você sabe o que que é isso, Toninho? Sei. Aqui é chocolatezinha, assim, ó. Esse brilhante de chocolate. Pô, Toninho, brincadeira. Aí com você não dá pra conversar, não. Não dá pra conversar, não, rapaz. Não dá pra conversar. Boa, levanta aí, Toninho. Boa. Levanta aí. Vamos tomar um cafezinho. Mas café? Você não tomou café em casa, não, doido? Não tomou café em casa, não, cara? Eu tomo um cafezinho na rua aí, cara. Já tô sabendo. Você vai escapulir de novo, né, Toninho? Dá um vazar, sumiço, café deus, como sempre você faz, né? Dá café pra... Ó, seu Alberto é X9 aqui dentro, cara. Ele vai entregar a gente, cara. Abre o olho, Toninho. Ah, deixa pra lá, seu Alberto não entrega ninguém, amor. Deixa pra lá, eu vou tomar meu cafezinho. Deixa o Alberto pra lá. Se viram. Tô falando, hein? Rapaz, o dia começando, dia nublado. Toninho já vai dar um vazar. Toninho é um grande vaselina, cara. Pô, deixa tudo nas minhas costas. Brincadeira, rapaz. Que situação, cara. Tá doido, rapaz. Rapaz, não sei o que o seu Alberto tá pensando, rapaz. Todo dia ele arruma isso aqui igual um escritório. Ele tá achando que oficina é escritório, rapaz. Todo dia tudo arrumadinho, fora de fã. Rapaz, esse cara não sei não, hein, rapaz. Pelo amor de Deus. Tá ficando maluco, rapaz? Tá falando só? Cadê Toninho? Ó, não se faz de maluco não, hein? Eu ouvi você conversar. Você tá falando de mim, hein? Tá conversando de mim sim. Eu não tô maluco. Eu ouvi você falar, tá? Olha o que que tá falando de mim. Fala, você não tá falando de mim? Tá doido, rapaz. Falando de você não, doido. Ó, sai da aba de Toninho que vai se dar mal pra você, hein? Ó, qualquer coisa eu ligo pra Vera, tá? Você tá pensando o quê? É só chegar aqui, ó. Vai, 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 vai. Tchau, filho. Não vai na onda de Toninho, não, tá? Tá, ó. Já bagunçaram tudo aqui de novo, né, cara? Não adianta, ó. Deixa tudo arrumadinho. Você e Toninho faz essa cachorrada toda aqui, ó. Eu não quero mais saber de bagunça aqui dentro, não, hein? Eu tô guardando tudo isso. Me aguarde, tá? Rapaz, mas que camarada, rapaz. Rapaz, mas que pode um camarada desse jeito, rapaz? Mora aqui de favor. Deve botar moral em mim, Toninho, ainda, rapaz. Por que que é o Cancão, o dono aqui da oficina? Brincadeira, que camaradazinho chato. Brincadeira. Tá doido, não é doido, hein? Brincadeira. 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 Brincadeira.